Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no final deste debate creio que não será de mais reiterar que basta de responsabilidade. Enquanto a esquerda só quer Estado mais Estado e mais Estado, a Iniciativa Liberal pelo contrário preocupa-se com as pessoas e quer mais saúde para todos e mais acesso atempado e de qualidade a cuidados de saúde. E por esse motivo temos vindo a manifestar-nos contra o fim das PPP na saúde e a exigir o seu regresso. E é preciso que o Governo se convença de uma vez por todas daquilo que temos vindo a defender. O Estado não tem de ser dono de todas as entidades que prestem serviços públicos. O papel do Estado deve ser definir prioridades financeiras e políticas públicas para conseguir garantir mais acesso a maior qualidade de serviço ao mais baixo custo para os contribuintes. Assim como tem de saber negociar, com firmeza e transparência, em defesa do interesse das pessoas e não de si próprio. O Primeiro-Ministro devia ter a coragem, e já agora os deputados do Partido Socialista, deveriam ter a coragem de explicar à população servida pelo Hospital Beatriz Anjo em Loures que acabar com o PPP foi a melhor decisão. E deveriam fazer o mesmo em Braga ou em Vila Franca de Xira e deveriam ter a coragem de perguntar a todas essas pessoas e inclusivamente aos vossos autarcas nessas regiões se agora estão mais satisfeitos. E as respostas seriam evidentes e a consequência só podia ser uma. O Primeiro-Ministro teria um pedido de desculpa para lhes apresentar. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o SNS precisa de competência, de estratégia e de futuro. E a Iniciativa Liberal, ao contrário de muitos que quiseram hoje aqui fazer parecer, não quer acabar com o SNS. O que quer é um Sistema Nacional de Saúde coerente, equilibrado e transparente, onde o SNS, os privados, o setor social e os profissionais liberais existem em pé de igualdade. Para que se assegure efetivamente, e a todas as pessoas, sem exceção, e não apenas aquelas que podem pagar uma alternativa, o acesso a cuidados de saúde com qualidade e segurança a tempo e horas. E é por isso que agendámos este debate e que trouxemos estas iniciativas à votação. E todas as bancadas terão amanhã a oportunidade de mostrar ao país de que lado estão. Se estão do lado das pessoas ou se estão do lado do preconceito ideológico. Iniciativa no Liberal nós não hesitamos, estamos do lado das pessoas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.